Vamos falar agora do assunto do dia. A sessão da Assembleia Legislativa hoje foi marcada por mais uma troca de acusações entre os deputados Renato Freitas, do PT, e Ricardo Arruda, do PL. E desta vez, sobrou até mesmo para o presidente da casa, o deputado Adhemar Traiano, do PSD. A sessão chegou a ser suspensa e o bate-boca já está sendo analisado pela Corregidoria e pode acabar, inclusive, na Comissão de Ética e Decoro Parlamentar. Os ânimos ficaram exaltados mais uma vez com troca de acusações por parte dos deputados Renato Freitas e Ricardo Arruda. A extrema-direita hoje representa o deputado Ricardo Arruda, por exemplo, que responde processos de desvio de dinheiro público, tráfico de influência, entre outros crimes. Não responda a nada. Eu fui investigado e nada se achou. O senhor foi preso em fragante 17 vezes. Uso de drogas, ameaça, perturbação do sossego, desacato, lesão corporal, invasão de igrejas. O clima piorou quando o presidente da casa fez um comentário. Na sequência, houve gritaria e a sessão foi suspensa por 10 minutos. Essa coisa da vitimização permanente me parece que é algo orquestrado para se tornar mídia permanente em relação à sua trajetória de vida. Questão de ordem. Vossa Excelência me respeita. Vossa Excelência me respeita. Estou aqui usando a minha prerrogativa. Eu suspendo a sessão, solicito ao corregidor que venha até aqui. O corregidor da casa, deputado Artagão Júnior, já iniciou o trabalho de apuração dos fatos. A corregidoria aguarda a documentação necessária para encaminhar o material ao Conselho de Ética da Assembleia Legislativa. Tendo recebido essas informações, a corregidoria poderá avaliar os documentos, abrir ou não prazo para a manifestação dos deputados ou encaminhar diretamente, imediatamente para o Conselho de Ética. Quando era vereador por Curitiba, Renato Freitas enfrentou um pedido de cassação por ter participado de um protesto que terminou dentro de uma igreja no Largo da Ordem. A perda do mandato acabou sendo revertida após várias decisões judiciais. Olha só, o Max Souza já está aqui com a gente para falar sobre mais uma confusão envolvendo o Renato Freitas. Mike, boa noite para você. Primeiro, o Renato Freitas se envolve em confusão na Câmara de Vereadores de Curitiba. Agora na Assembleia Legislativa. Onde é que vamos parar, né? Sempre envolvidos em polêmicas, né, escola? Boa noite para você e para todos que nos acompanham. Nossa audiência sempre qualificada. As cenas são lamentáveis. A Assembleia é a casa do povo do Paraná. Nela estão os homens e mulheres que escolhemos para nos representar. O cargo de deputado tem um valor simbólico. Esperamos de quem ocupa essa função bons exemplos. É importante que eles sigam a chamada liturgia do cargo, que nada mais é que compostura, sobriedade, tolerância, autocontrole. Renato Freitas acertou quando disse que nenhum deputado é melhor que o outro. O problema é que ele parece não entender qual é o verdadeiro papel de um deputado estadual. Como parlamentar, tenta por diversas vezes apenas impor a própria pauta. E esquece que o debate dos temas coletivos é que são realmente importantes. Freitas investe muito em brigas pessoais e está arrastando a imagem da Assembleia para esse ponto que vimos aí. Bate-boca, trocas de acusações, brigas individuais. Quem exige respeito precisa respeitar. Respeitar os pensamentos diferentes, a pluralidade de ideias. Deputados podem discordar entre si. Aliás, isso é até saudável para a democracia. Democracia é justamente o conviver dos contrários. Por isso mesmo, os parlamentares não podem se tratar como inimigos. Eles precisam se acalmar, fazer o bom debate. O presidente Adhemar Traiano agiu corretamente. É importante destacar aqui que Traiano tem sido um guardião do Legislativo neste caso. Tentou o caminho da contemporização primeiro. É público que ele tem conversado com os deputados e já pediu mais de uma vez para que eles se acalmem e foquem nas discussões paranaenses que se atentem para as pautas estaduais. A corregidoria da Casa vai agora cuidar do caso. O Conselho de Ética vai decidir se houve ou não quebra de decoro. O que nós, pagadores de impostos, temos que cobrar neste momento é que nossos representantes qualifiquem o debate. Não pode ser tratado o plenário da Assembleia como uma reunião de diretório acadêmico. Essas opiniões, para agradar a militância adestrada, não podem ocupar o espaço dos grandes debates do nosso Estado. Precisamos de deputados que se preocupem menos com os likes dos seus currais digitais e mais com o nosso Estado, escola. Adhemar Traiano nada mais fez do que trazer para público, como os deputados bem gostam, aquela conversinha que ele já teve ao pé do ouvido meses atrás. Vamos acompanhar agora para ver como essa conversa vai terminar, escola. Valeu, Mark. Até amanhã. Até.